Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal e em mais esse vídeo, tá bom pessoal? Gente, eu vou fazer um bolinho de arroz que é muito gostoso, muito saboroso, tá? Ele pode ser frito ou pode ser assado. Eu vou fazer frito, viu? Eu gosto de fritar, ele fica mais saboroso, muito gostoso. Então pessoal, aqui ó, eu vou colocar aqui três ovos. Três ovos, meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Vou dar uma mexitinha assim, ó. Meia xícara de óleo. E meia xícara de leite, ó. Meia de leite. Três ovos, meia xícara de leite, meia de óleo. Ó, vou misturar bem, né? Meia de amido de milho. Meia de amido de milho. Duas xícaras de arroz. A minha xícara é de 240 ml, tá? Duas xícaras de arroz. Duas xícara de leite, meia xícara de leite, meia xícara de leite, meia xícara de leite. Uma pitada de sal. É que o arroz já tá temperado, né, gente? Então, não pode pôr mais sal, não. Dá uma pitadinha. Aí, vocês podem pôr assim. Tempero igual orégano, páprica, esses temperinhos assim, tudo bem. Mas o sal já tem no arroz, né? Eu pus só uma pitadinha aqui Agora, gente, aqui, ó, eu vou colocar Aqui tem meia cenoura ralada e meia abobrinha ralada, tá? Ó Aqui você põe o que você quiser Aqui, que delícia que fica, gente Aqui eu vou pôr São duas xícaras Uma xícara e meia de farinha de trigo Viu? Uma xícara e meia Vou pôr nos seus fogos e misturando Ó Aqui, gente, você pode colocar pimenta Eu não coloco Pimenta do reino, viu? Uma xícara e meia de farinha de trigo Uma colher de sopa De fermento em pó pra bolo, tá? Ó Eu gosto muito de bolinho de arroz, gente Muito mesmo Eu acho tão bom que eu deixo de comer a comida E como só o bolinho Muito gostoso mesmo O óleo já tá esquentando, viu, gente? Dá tempo de fazer com o osso, né? Aqui você pode colocar vagem também Quem gosta de vagem pode colocar Viu? Eu coloquei só abobrinha e cenoura Você pode colocar o que você quiser, tá? Aí, gente, ó Agora eu vou dar um tempinho Até terminar de esquentar o óleo Pra eu começar a fritar, viu? Pessoal, eu tenho aqui o alho frito Que eu vou colocar um pouquinho, viu? Ó Só pra dar um saborzinho de alho Não fica muito forte Porque o alho já é frito, né? Olha aí que beleza Adoro fazer esse alho Eu não gosto de ficar sem ele Que até na salada você pode pôr um pouquinho Esse alho frito Muito gostoso esse alho, tá? Dá um sabor maravilhoso Eu sempre faço Vou ter que fazer logo, logo Porque o meu tá acabando Quando eu fizer Eu vou mostrar pra vocês Eu já mostrei Já tem no canal Mas o dia que eu fizer Eu vou mostrar de novo, tá? Pode pôr um pouquinho de orégano Tá? Pessoal Ó Já vou fritar O óleo já esquentou Pega as colheradas Ó Tá? Faz igual bolinho de chuva Delícia A gordura não pode ser muito quente E nem fria, tá? Porque se ela ficar fria Encharca o bolinho Se ela ficar quente demais Ela frita por fora E não frita direito por dentro Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Muito gostoso Gente, eu gosto de bolinho de arroz Até com café Ah, eu amo com cafezinho É muito bom Faz aí, viu pessoal? Faz aí que a receitinha é boa Tem que fazer umas coisas diferentes De vez em quando, né? Agradar a família Muito bom mesmo Gente, eu vou fritar tudo aqui Ó, já vou mostrar pra vocês aqui Ó Tá? E daqui a pouco A hora que tiver tudo frito Eu já mostro pra vocês Pra gente degustar junto, tá? Pessoal, ó O bolinho tá frito Olha que delícia, gente Vocês não fazem ideia O tanto que tá gostoso esse bolinho Mas que delícia de bolinho, gente Faz aí, pessoal Faz aí porque, olha É maravilhoso Olha, não fica encharcado Olha que delícia Olha Hum Muito bom Muito bom mesmo Você põe o que você quiser na massa Viu? Se quiser pôr na massa, você põe Muito gostoso Muito bom mesmo Olha Olha que delícia Sequinho Maravilhoso Meu almoço O meu almoço hoje vai ser esse, gente Nossa Muito bom Bem temperadinho Tá? Aí o tempero é o de vocês Vocês põem o tempero que vocês quiserem Tá bom? Eu pus bastante cheiro verde Viu? Cebolinha Salsinha Pode pôr vagem Pode pôr o que você quiser É de arroz Mas pode pôr até frango Desfigadinho Cortadinho Pequeno Pode pôr presunto Cortadinho Em cubinhos Nossa Você faz mil coisas Com molinho de arroz Tá? Muito bom mesmo Muito delicioso Hum Muito bom Pessoal Então, pessoal O vídeo de hoje Foi este Viu? Faz aí Que vocês vão gostar muito Que é maravilhoso Não tem dificuldade, né, gente? Não leva nada demais Só o ingrediente que a gente tem em casa Sobrou um arrozinho Não joga fora, gente Faz o bolinho de arroz Aí você põe o que você quiser no bolinho Tá? Então tá Por hoje é só Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um beijo no coração De cada um de vocês Fiquem todos com Deus Tchau, gente Fiquem com Deus Beijo Tchau 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 Tchau